Olha, quando o assunto é basquetebol em Uberlândia, é unanimidade. Capitão da equipe, o armador. E para dispensar maiores comentários, hoje nós vamos conversar com Valtinho, um dos mais experientes, não só da Unitri, mas do basquetebol brasileiro. Mas antes de falar dessa decisão de depois de amanhã, sábado, Valtinho, vamos falar de como tudo isso começou, onde o Valtinho deu as primeiras cestas no basquetebol. Boa tarde. Boa tarde, Caelinho. Tudo começou lá em Rio Claro, né? Minha cidade. Eu nasci e fui criado lá. Na época, Rio Claro, uma tradição muito forte no basquete. Tinha, na época, jogadores de seleção brasileira. Era uma equipe que sempre ia para os cenários dos campeonatos, jogava torneios internacionais. E foi lá que eu comecei a treinar, mais sério mesmo, com 14 anos. De Rio Claro, depois para as maiores equipes do basquete brasileiro, até chegar aqui na Unitri. E aí a gente fala, e não tem como não falar da temporada de 2004, quando houve a grande mudança na equipe. Foi um ano bom, muito bom. Era a minha terceira temporada com o Uberlândia. E a gente tinha ido para a final do ano anterior. A gente estava tentando o título de todo jeito. Era o primeiro de Uberlândia, da cidade. E aquele ano foi um ano bom. E acho que todo mundo estava esperando, todo mundo estava aguardando. Acho que foi muito bom individualmente para todos os jogadores que estavam na equipe. E quanto para a cidade que estava aguardando, torcida, ginásio lotado. Foi, eu acho que ali, que começou assim, que deu aquele tchan para a torcida realmente ter aquele amor maior ainda para o basquete. Mas essa questão de melhor amador do Brasil, melhor jogador de basquete do Brasil, como é que conviver com esse conceito, que não é só para o torcedor de Uberlândia? É difícil não, é gostoso, né? Porque começou, assim, não brincadeira, mas começou todo mundo falando. Eu, eu sempre querendo ficar aqui em Uberlândia, eu sempre, sei lá, tentando dar o máximo, porque eu já estou no grupo da Unetri, já faz 12 anos. Então, não é fácil, né? Você, o mesmo jogador, o mesmo armador, está na equipe aqui em Uberlândia, faz nove temporadas. E nem é tão comum existir isso no esporte, de maneira geral, especialmente no basquete. Não, não, não é fácil. Não é comum de jeito nenhum. Então, eu sou, graças a Deus, assim, eu consegui, eu sempre tentei dar o máximo realmente para continuar aqui, porque foi um lugar que eu gostei de ficar. E foi dando certo, sabe? Ano após ano, sempre melhorava, sempre... A torcida... Dava certo com a torcida, dava certo com a cidade. Então, eu só tenho mesmo a agradecer por essa longa jornada aí. E eu acho que, se Deus quiser, mais duas temporadas. Não, acho que mais duas temporadas, se eu... Se a torcida deixasse. Se o corpo, se a torcida deixasse, se o corpo deixar, eu queria, pelo menos, sabe? Mais duas com 38, terminar bem, terminar bem, sabe? Não terminar rastejando, não. Terminar jogando, mas aí ia estar perfeito. Ainda mais eu agora, que passei quase dois anos, praticamente, sem jogar 100%. Ano passado, eu comecei muito bem, porque eu estava, nossa, tinha feito uma pré-temporada, estava voando. Aí, depois que eu machuquei, fiquei, sei lá, quatro, cinco meses, depois mais oito. Foi um ano, certinho, praticamente, que eu não consegui jogar. Tem que, de alguma forma, voltar a tentar jogar, porque até pensar em parar, eu já estava pensando. Porque se for só para usar o nome, ah, o Valtinho está na quadra, o Valtinho está ali. Isso daí, para mim, a hora que chegar nisso, eu sou obrigado a parar. Eu não quero só levar o meu nome. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que estar ajudando a equipe. Jogar do jeito que eu gosto. Hoje, você está jogando do jeito que gosta? Hoje, eu estou bem, graças a Deus. O Flamengo pode ter desfocos, principalmente a questão do Marcelinho, que não joga. Mas continua sendo o Flamengo, Valtinho? É, o Flamengo é Flamengo. O ginásio é lotado, os caras sempre têm algum outro jogador que vai dar conta do recado. Como aqui também em Uberlândia aconteceu durante a temporada inteira. Acho que nós mostramos isso não, mas qualquer time acontece isso. O jogador está lá esperando a sua hora, de repente alguém se machuca, o outro vem e toma a posição dele. Joga melhor, às vezes igual. Nós não podemos, de nenhuma maneira, entrar tranquilo. Temos que entrar tranquilo, mas muito forte, muito concentrado. É uma partida só e eu acho que quando acabar a partida, você fala, pô, beleza, fizemos o que tinha que fazer. O título é nosso. Se Deus quiser, o título é nosso. 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 O título é nosso.